Já são cinco da manhã Tanto tempo esta noite Para quem começa a viver A rádio sussurra manhatã Em acordes distorcidos Que nos enchem de prazer Vão pássaros morcegos Assustando parabrisas E a paisagem que amanece Queres parar mas não aqui Esta luz parte de ti Do desejo que acontece Da chuva faço Mil estradas de vidro E o meu carro a rolar No ar o cheiro Do destino No chão a papel Quente no algarve A acordar Já passamos castro verde E escreveste na planície Como se esta fosse um papel Dizes o mundo não compreende Quanto mais do que está a superfície A rolar No ar o cheiro Do destino No chão a papel quente Do algarve A acordar Um dia de silêncio É um dia de amargura Igual a um dia de silêncio Igual a outro dia Igual a outro dia qualquer Trazes nos olhos o desejo Onde vejo a aventura Que ainda vamos viver Da chuva Da chuva faço Mil estradas de vidro E o meu carro a rolar No ar o cheiro Do destino No chão a papel quente Do algarve A acordar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.